A CIDADE NO BRASIL 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 O dinheiro não é tudo para você, já que prefere a realização pessoal, mas como tudo na vida, também no trabalho busca a segurança. Características marcantes. Tranquilo, idealista, entrega-se de corpo e alma ao amor. Defeitos. Dá muita importância à aparência das pessoas, esquecendo-se de cultivar os verdadeiros afetos. No amor, é extremamente carente. Qualidades. Simpatia, sensualidade, charme e senso de justiça. Seu metal é o cobre. Seu dia da sorte é sexta-feira. Sua vela mais favorável é a amarela. Seu perfume ideal é a alfazema. A sua flor é a dália. E seus santos protetores são Cosme e Damião. Compatibilidades. No amor, punhal e candeias. Na amizade, machado e estrela. No sexo, taça e coroa. Taça representa o signo de aquário. Taça são os nascidos entre 21 do 1 a 19 do 2. Significa união, receptividade. Pois comporta qualquer líquido e nela adquire a sua forma. Tanto que no casamento cigano, os noivos tomam vinho numa única taça que representa valor e comunhão. A pessoa sob esta influência tem uma grande preocupação com os assuntos à sua volta. Inteligente, humana, inquieta, tem vários amigos sinceros. Original está sempre a inovar. Vive em busca da felicidade. No amor, aprecia a sinceridade e a fidelidade. Para esses nativos, a inteligência e os sentimentos são mais importantes do que a beleza e o plano físico. Só se interessam por pessoas românticas, criativas e de grande iniciativa. As pessoas de taça apreciam muito sua liberdade e não gostam de cobranças. Características marcantes. Orgulho, independência, bondade, criatividade, inovação. Tem sorte, inteligência aguçada e vontade de ajudar a todas as pessoas. Defeitos. A indecisão amorosa pode atrapalhar um pouco. Demora demais para unir-se a alguém. Gosta de começar novos projetos todos os dias, deixando tudo pela metade. Qualidade. Raciocínio brilhante. Sabe conversar e converser através de longos diálogos. Só se entrega a paixão quando ama de verdade. Seu metal é o alumínio. O seu dia de sorte é o sábado. Sua vela mais favorável é o azul marinho. Seu perfume ideal é canela. A sua flor é a papoula. E seu santo protetor é São Vicente. Compatibilidades. No amor com estrela e moeda. Na amizade com punhal e machado. No sexo com candeias e sino. Gostou do vídeo? Então já sabe. Se inscreva no canal. Porque mais de 70% que assiste nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Creio que 10% de quem é inscrito no canal assiste os vídeos. A maioria é pessoas que não são inscritas. Então se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. Faça um comentário. Muita paz. Muita luz. Muita chá na vida de vocês. Tchau, tchau. Obrigado.